Homem de pé, homem do fogo, armando golpes de louco Eu confio em você, confie em mim, armando golpes 1711 JBL Rocks, vai segurando Propaganda política, topõe prevendo propina Passando por problemas, petróleo prioriza Pensamento pesado, pessoas tiram fogo Porque pedimos progresso, pensam no fogo Peço paz pro país, partido periculoso Peço paz pro país, partido periculoso Seguição política, padrão precário Pessoas por precaução, parou planalto Pensador pede paz, povo prejudicado Passado propina, presente propina Poder paralelo Particularmente país perdido, progresso Peço prospero Pensamento pesado, pensado potencial Preservo Homem de pé, mandando golpes 1, 7, 1, 1 Propaganda política, topõe prevendo propina Passando por problemas, petróleo prioriza Pensamento pesado, pessoas tiram fogo Porque pedimos progresso, pensam no fogo Peço paz pro país, partido periculoso Peço paz pro país, partido periculoso Peço paz pro país, partido periculoso Propaganda política, propõe prevendo propina Passando por problemas, petróleo prioriza Pensamento pesado, coisa dirão fogo Porque pedimos progresso, pensando fogo Peço paz pro país, partido periculoso Peço paz pro país, partido periculoso Seguição política, padrão precário Pessoas por precaução, parou planalto Pensador pede paz, povo prejudicado Passado propina, presente propina, poder paralelo Particularmente país perdido, progresso, peço prospero Pensamento pesado, pensado potencial, preservo Propaganda política, propõe prevendo propina Passando por problemas, petróleo prioriza Pensamento pesado, coisa dirão fogo Porque pedimos progresso, pensando fogo Peço paz pro país, partido periculoso Peço paz pro país, partido periculoso JBL Rocks, vai simular Postato com 170 B.A.S Series